Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Saga Wilderness. Pessoal, peço pra vocês deixarem o like e se inscrever no canal. E já começamos a batalha, hein? Já começamos a fúria. Começamos a fúria, vamos lá. Olha o prego que o cara tá... Beleza? Morra! Good fight! Double Hit K.O. 137k, como eu tava dizendo. Se inscreve no canal, deixa um comentário e por favor, entrem no clã Old School Runescape Brasil, galera! Good fight! 206k, 206k. Aí, tem peladinho que vale a pena. Isso que a galera às vezes pensa, né? Pô, o cara só mata peladinho. Não, eu vou mudando de mundo e o que tiver no meu alcance, eu luto. Às vezes eu morro, às vezes eu levo. Mas a grande maioria, papo reto, é que o esteladinho dá muito dinheiro, velho. Dá muito dinheiro mesmo. É isso que eu gosto. É disso que eu gosto. Onde você vai? Eu posso te ajudar, ele mandou. Ótimo jeito... Seja! Já era! Rip! Bom trabalho! Ótimo jeito! Player mais ou menos, olha lá, a chão! Quem é aqui? Que switch! Peguei! Morreu! Ok! Woof! Good sight! Beautiful! Ui! Ui! Smite my ass! Oh my god! Peraí... 738k, mano? Ah, foi o... Foi o Trover Parade, mano! Meu Deus! Meu Deus! Olha o tanto! Let's go! Não dá pra se, cara! O que é isso qu milieu desse lugar? É! O que?! Abraí... O que é isso? Sim! Meu Deus! O que é isso? Loft Sit Coz Chuz 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 Vamos lá. Fite? Tá louco? Peguei. Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Pega. Pegamos. Um deck encaixa. Smited. Smited de novo. Pega. 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 Curioso pra saber o que que era. Hmm, Dragon Cross Ball. Let's go. Eita. Pega. 473. Let's go. Pega. 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 Morreu! Eita porra! Caralho? Eu te encontrei, vamos! Picks back! Ok, ok. Calma. Vai aonde? Mais um, mais um! Mais um, mais um! Uh! Mais um, mais um! Agora morreu! Bom fight! Vamos! 300k! Beleza! Valeu! É, mais ou menos! É, mais ou menos! Vamos! 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 Finalizando o vídeo por aqui, lembrando Eu descubro que em Brasil Somos 71 membros já, velho Graças a Deus, e nós estamos crescendo E em 2024 Seremos o maior clã da comunidade BR, se Deus permitir, galera Lembrando, temos o Discord E amanhã vai ter evento A gente tá fazendo evento quase todo dia Então, não fica de fora Entra como visitante, manda uma mensagem E vamos participar Dessa galera que anota mil Todo mundo empenhado Todo mundo em sintonia Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui Peço gentilmente Que você deixe o teu like pra fortalecer O algoritmo do Youtube E até amanhã Até o próximo episódio